São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal para falar sobre esse empate do São Paulo na Libertadores que aconteceu agora contra o Botafogo, São Paulo que sofreu muito no primeiro tempo o São Paulo teve muita sorte do Botafogo não conseguir abrir o placar o Botafogo teve 10 finalizações no primeiro tempo contra apenas duas do São Paulo além de uma bola na trave, o Rafael fazendo boas defesas no segundo tempo o São Paulo voltou um pouco melhor, conseguiu criar mais jogadas o Botafogo seguiu atacando o São Paulo, mas o São Paulo conseguia jogar, conseguia escapar em alguns lances o Caleri inclusive perdeu um gol complicado de se perder num jogo desse mas faz parte, a gente não consegue acertar tudo, ainda mais o Caleri que brigou o jogo inteiro com a defesa do Botafogo com o Alexandre Barbosa e com o Bastos que está fora do próximo jogo, um zagueiro muito bom do Botafogo que é um desfalque muito grande para a próxima partida mas o São Paulo consegue sair com o empate do Rio de Janeiro é um placar muito bom para o São Paulo conseguir decidir em casa no Morumbi na próxima semana, acredito que o Morumbi também vai estar lotado assim como estava o Engenho hoje e o São Paulo tem tudo para se classificar para essa semifinal de Libertadores quem sabe conquistar o título em novembro desde 2005 o São Paulo não conquista uma Libertadores vem sempre batendo na trave e quem sabe esse ano o São Paulo consegue conquistar essa competição já que já saiu da Copa do Brasil e o Brasileirão está um pouco mais difícil fechou? então já se inscreve no canal, deixa seu like também que é muito importante eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!